Pulseira de Prata Apoio, Cacemes, sempre à frente cuidando de você Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770 Ah, moleque! Muito boa tarde, senhoras e senhores Está no ar o programa que é tiro, tapa e bomba Ao vivo na sua TVCHD, canal 13.1 Também estamos ao vivo na Cultura FM O nosso WhatsApp, diretor Coloca na tela o WhatsApp, pessoal participar Mande um alô, mande abraço Vivo Bairro 99234 4539 No Facebook, você também pode participar aí Cultura TVC, JP News MS É um programa para você estar interagindo comigo aqui Está certo? Combinado? Começa, está no ar então Começa, está no ar Pulseira de Prata Aí já vamos direto aos destaques do programa de hoje Ei, rapaz Ei, rapaz Quando a gente pensa que vai ter uma noite tranquila De sossego Quando a gente pensa Não, vai estar tudo certo Não dá certo A polícia civil de Brasilândia Prendeu duas pessoas com armas, drogas E uma corrente Você acha que eles são do bem? Carregando armas e drogas? Ó O celular é recuperado pela polícia E o homem é preso por receptação Receptação é crime, filho É crime Não adianta você achar que você vai Ah, vou tirar proveito Vou ficar aí de boa E você está cometendo crime E uma ação conjunta Resulta na apreensão de mais de 80 quilos De cocaína em Campo Grande Foi uma operação envolvendo A Polícia Rodoviária Federal E a Delegacia de Narcotráficos A Delegacia Especializada De Repressão a Narcotráficos A DENAR É, rapaz Os homens estão, ó Aqui, ó Ó Só ali, ó Anda certo, filho Anda certinho Não anda errado, não Os homens estão aqui, ó Só aqui, ó Ô, na camurada Os olhos aí, meu filho E a polícia está lá, ó Comete erro que você vai ver Comete Vamos na sequência, meu diretor Já vamos, podemos já chamar? Bora Bora, então Ó, a gente começa trazendo o caso Da polícia civil lá de Brasilândia Que retirou duas armas de circulação E duas pessoas que foram presas Na tarde de quarta-feira Além disso Os policiais ainda encontraram drogas Durante a ocorrência Quem tem as informações É o Alfredo Neto A polícia civil de Brasilândia Efetuou a prisão de duas pessoas Por posse irregular de arma de fogo Na tarde de ontem em Brasilândia A primeira ocorrência foi Um homem de 35 anos Que era investigado por trafo de drogas E durante a abordagem Os policiais conseguiram localizar com ele Uma certa quantidade de entorpecentes E um revólver calibre 38 municiado O homem de 35 anos Recebeu voz de prisão por trafo de drogas E posse irregular de arma de fogo E vai aguardar aí Vai acompanhar O prosseguimento do processo Em regime fechado Já a segunda ocorrência Foi no Porto João André Lugar onde convivem Os oleiros de Brasilândia Por lá um idoso de 75 anos Foi preso Após os policiais encontrarem com ele Um revólver calibre 32 O revólver também estava municiado O idoso foi levado para a delegacia Autuado em flagrante E após pagar uma fiança de um salário mínimo Foi liberado para acompanhar O processo em liberdade As duas armas que não tem aí o registro Foram recolhidas E serão entregues à justiça Para que sejam descartadas Da forma correta Tá certo, Alfredo Muito obrigado Põe aqui, diretor Para a gente ver novamente Olha, rapaz O tamanho do trabuco, rapaz Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha aí, ó O talco do mal Olha o trabuco Olha o talco Mostra o negócio lá, rapaz O talco Meu Deus do céu Olha Olha Não sei nas mãos erradas, rapaz Isso aí Faz um estrago Meu Jesus Cristo, hein Olha, creio em Deus Pai Tudo poderoso, viu Ainda bem que foi preso Você vai colocar a droga aqui Para a gente ver ou não vai? Não? É o Nakamura É o Nakamura? O Nakamura não quer ver droga? Olha a droga aí, ó Ainda bem que a polícia civil A polícia civil tá, ó Ó Ali, meu filho Comete Comete o erro que você vai ver Tá aí, ó Tirou de circulação Droga e duas armas Se eu estiver atrapalhando vocês dois Vocês me avisam que eu paro o programa, tá bom? Ai, de contar Panorama Materiais de Construção A opção ideal para sua reforma ou construção Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos Proporcionando sofisticação para sua obra Panorama Materiais de Construção Os melhores preços e condições de pagamento Rapaz, tem que construir, tem que reformar, mas precisa de uma ajuda Vai na Panorama, porque o pessoal lá é especializado E ainda aí flexibiliza na hora do pagamento Então não perca tempo Avenida Olinto Mancini, 3770 Telefone 3521-1684 3521-1684 Panorama Materiais de Construção A gente vai lá para a Naíba Porque um celular foi recuperado pela Polícia Civil E o homem foi preso por receptação Inclusive, a autora do furto também foi presa Rapaz, eu tenho certeza Jean Martins está aqui, quer ver o Jean? Bora, Jean! Jean... Oh, Jean! Jean, peraí, calma, segura Tô com o celular aí Rapaz, última geração Na loja, ele custa 15 mil Mas pra você, irmão, 250 reais E aí o cara dança É isso ou não é? Fala comigo, Jean, boa tarde É isso aí, ô Israel Na verdade, o receptador, na verdade Segundo a autora do furto, ela trocou por droga, né? Agora, a polícia ainda não chegou Se esse receptador é o que vendeu a droga Pra que você já comprou do traficante Mas o fato é mais ou menos isso A Polícia Civil, por intermédio da sessão de investigações gerais SIG, da primeira delegacia aqui de Paranaíba Ele recuperou na última terça-feira, dia 22 Um aparelho no celular furtado no centro da cidade Inclusive, nós noticiamos aqui No plantão policial aqui de Paranaíba Esse furto, onde a mulher estacionou em frente à casa da mãe E deixou o telefone no carro Na hora que retornou, cadê o aparelho, né? Uma pessoa foi identificada E indiciada, né? Uma pessoa foi indiciada aí E poderá responder criminalmente por receptação Segundo o boletim de ocorrência, Israel A vítima estacionou, como eu disse, o veículo Em frente à residência da mãe Quando foi surpreendida aí pelo furto A Polícia Civil, então, foi acionada Localizando posteriormente o possível receptador Esse mesmo cidadão A polícia localizou ele Chegou até ele Ao questionar ele, ele falou Não, eu não estou com o celular Negou todas as acusações Negou que estaria com a posse do telefone Diante disso, foram iniciadas as outras diligências No local ali do crime Onde os policiais identificaram A câmera de segurança Que poderia ter flagrada a ação E conseguiram Nas imagens, eles identificaram A suspeita, uma mulher Que teria praticado o furto Posteriormente identificada Como essa mulher aí Que foi levada até a Polícia Civil Na delegacia, a autora Confessou ter furtado a polícia celular E ainda Ele indicou que ter vendido Disse aos policiais Que teria vendido o aparelho celular Em troca de 10 porções de crack Os policiais, então, voltaram Na casa do suspeito Pela receptação E encontraram o aparelho Enterrado no quintal Aí não teve como ele negar Diante dos fatos A mulher foi iniciada pelo furto E o homem pela receptação Israel Veja, que situação, meu amigo Muito obrigado pela sua participação Acho que vai ter vantagem, né, Israel Em comprar um aparelho mais barato Pois e tal E acaba caindo Se você tem tempo, Israel Vou trazer rapidinho aqui Uma atualização daquele caso Que nós anunciamos aqui Do avô Que teria a abusar sexualmente da Neto O vereador Nelo O vereador Nelo Que foi afastado na última sessão aqui Ele foi afastado do cargo O suplente assumiu Que é o popular conhecido Como popular Godin Mas o que eu quero atualizar É que na manhã de hoje O Nelo foi transferido Para Campo Grande Onde será aí levado Para o presídio de Campo Grande Porque, segundo as informações Aqui em Paranaíba Não há uma cela especial Por ele ter curso superior Ele tem esse benefício Esse direito E por não ter aqui Uma cela especial Até teria sido Sugerido Amontar uma cela Adaptar uma outra cela Para ele ter Esse benefício Mas ele não aceitou E por isso ele ficou No aguardo Tinha uma vaga Em Campo Grande Na manhã de hoje Ele foi transferido Para o presídio de Campo Grande Israel Essa é a atualização Que eu gostaria de trazer Tá certo Muito obrigado Pela sua participação E ótima tarde de trabalho Para você aí E toda a galera De Paranaíba É Esse Esse Vereador aí É o avô Lembra? Que está sendo investigado Por estupro Da neta De oito anos E com a concepção Da esposa A avó Foi transferido Lá para Campo Grande Enfim Tem direito aí A cela especial Por ter cursado O nível superior Porque se ele fica na cela Normal lá da delegacia Meu amigo Se ele fica na cela Meu amigo O bicho ia pegar Deixa eu mandar um abraço Especial Para os meus amigos internautas Venceslau Ferreira Yasmin Ribeiro Laura Pena Muito obrigado Viu Laura A Rosemary Nascimento Rose Obrigado A Gisela A Geraci Santana Edmilson Jasper O Mauro Jorge A Vilma Maia A Edmara Luisa Que acaba de chegar Muito obrigado Por você estar acompanhando Ó Um beijão Para vocês aí Que estão acompanhando E por dois rapazes especiais O Matheus Siqueira E o Tiago Nakamura Que estão Não perdem Não perde um Pulseira de Prata O Naka então Diz que corre Mãe desliga o Dragon Ball Vai começar o Pulseira de Prata Esse Nakamura Nakamura O japonês Do forró Rápido intervalo A gente volta com mais BO Mais bronca Que aconteceu aqui E também na capital É rapidinho Volto já Panorama Materiais de Construção A opção ideal para sua reforma ou construção Tubos e conexões Materiais elétricos Ferramentas em geral E ótimos acabamentos Proporcionando sofisticação para sua obra Panorama Materiais de Construção Os melhores preços e condições de pagamento Você encontra aqui Avenida Olinto Mancini 3770 Telefone 3521 1684 Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte O Hospital Cacemes de Três Lagoas Traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor Uma revolução para a saúde de nossa cidade São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração Através de um diagnóstico completo e muito preciso Qualidade e segurança para você E o melhor é aqui no Hospital Cacemes Com atendimento a diversos convênios e particular Mais informações ligue no 3919 1190 Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria Bolos, doces, bombons Os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato 575A Próximo a Frutaria Miyazaki Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria Faça sua encomenda também pelo WhatsApp 999325780 Vim conhecer De volta com a Pulseira de Prata desta quinta-feira Você que está chegando agora, muito obrigado pela sua companhia Estamos ao vivo na TVCHD Canal 13.1 Ao vivo na Cultura FM E claro, nas redes sociais do facebook.com.br Cultura TVC Falamos aqui das ocorrências policiais de Brasilândia Falamos do caso do vereador que foi transferido O vereador que está sendo investigado pela justiça, pela polícia Do suposto estupro à sua própria neta E lá em Paranaíba E ele foi transferido para Campo Grande E por falar em Campo Grande Nós vamos direto agora Para os estúdios da CBN Campo Grande Emissora que compõe o grupo RCN de comunicação Porque uma ação conjunta Resultou na apreensão de mais de 80 quilos de cocaína Em Campo Grande Quem tem todas as informações É o nosso repórter Eduardo Suede Muito boa tarde Olá, boa tarde nossos amigos do Pulseira de Prata Boa tarde Israel Pois é Hoje o que trazemos aqui é sobre a capital E sobre uma parceria com a Polícia Civil E com a Polícia Rodoviária Federal Que realizou no início da tarde desta quarta-feira A apreensão de um carregamento de pasta base de cocaína Escondida em um tanque de combustível de uma carreta O entorpecente totalizou 88 tabletes Pesando 80 quilos e 400 gramas da droga Que foi avaliada em 1 milhão e 600 mil De acordo com o delegado de junto da Delegacia Especializada de Repressão Ao Narcotráfico, Denar Hoffman da Davila A força-tarefa das duas instituições Tem como o foco o tráfico de drogas interestadual Que vem sendo utilizado em Campo Grande Como entreposto para a distribuição desses entorpecentes Em coletivas de imprensa, ele disse que esta já é a terceira apreensão Feita pela PRF junto ao Denar A penúltima foi feita com 5 toneladas de maconha 3 caminhões e vários presos A droga seria transportada para outra unidade da federação A organização criminosa tinha sido monitorada há 3 dias E hoje foi preso um caminhão e também um comparsa e uma mulher Os presos relataram que a droga seria levada para o estado de São Paulo Por isso que eu digo, Israel, quando as forças se juntam Nenhum bandido passa despercebido E nós do Pulseira de Prata, a gente está aqui para noticiar É isso mesmo, Eduardo, muito obrigado e uma ótima tarde de trabalho Para você e toda a equipe da CBN Campo Grande Muito obrigado, bom trabalho para vocês também Você viu, né? Rapaz, a Polícia Rodoviária Federal Junto com o pessoal da Polícia Civil Da Denar, a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico Mandou aí o cara para o Chilindró e tirou 80 quilos de cocaína Deixa eu mandar um abraço aqui, diretor Para Cléo Oliveira e para a Leisiane Olha eu aí de lado na sua TV, olha Ah, agora sim Ó, Cléo, bom dia, tá? Não almoçou ainda não, filha? Já está na hora, já, menina Meio dia e 45 Mesmo assim, muito obrigado pela sua participação E a Leisiane Lima também participando comigo Boa tarde para você também O Polo do CPA2 realizou um ciclo de palestras Aos soldados e alunos da PM Que estão realizando aí o período de estágio e treinamento As instruções foram ministradas aos alunos Relacionadas a atividades policiais do dia a dia E nesta quinta-feira as palestras continuam Desta vez com instruções teóricas Sobre audiência de custódia Ministrada pela juíza de direito Daniela Indrice Riso Que atua na vara criminal de Três Lagoas Tá, então aí a Polícia Militar Está fazendo esse processo, né? Estágio E junto também o pessoal da Polícia Rodoviária A Polícia Federal também estava ali junto Ali na foto, você viu ali Tá aí, então O período de estágio De estágio não Já de aprendizado desses policiais Mudando de assunto Nessa madrugada Um homem de 33 anos Acabou preso E ao ser flagrado Furtando uma máquina de assar frango, gente Bem que minha avó dizia, né? Você vai viver e não vai ver de tudo Ô Alfredo, conta pra gente aí, CBO Na madrugada desta quinta-feira A Polícia Militar foi chamada para comparecer Na rua Iamaguti Canquid, no bairro Guanabara Por lá, um homem de 33 anos foi flagrado por populares Saindo de uma residência carregando um forno vertical usado para assar frangos Isso mesmo, um forno vertical que mede 1,60m e pesa aproximadamente 120kg Dois marginais estariam furtando esse produto Eles colocaram numa carriola e tentavam levá-lo Quando foram flagrados Um homem que passava no momento e presenciou a cena Entrou em luta corporal com os marginais Conseguiu segurar um de 33 anos Até a chegada da rádio-patrulha da Polícia Militar O outro conseguiu fugir A Força Tática deu apoio E fez rondas na região na tentativa de localizar o comparsa Mas infelizmente ele conseguiu sumir nos matagais ali da região O homem de 33 anos, identificado como Cleuson de Azevedo Foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário E autuado em flagrante pelo crime de furto O material foi devolvido para o proprietário Ó, você que é proprietário Na verdade, você que é cidadão de bem, né? Todo cidadão de bem tem a sua propriedade Tem sua bicicleta, tem carro, tem casa, televisor Cachorro também É, mas sabia que os ladrões roubam até cachorro? O pessoal não perdoa nada Não perdoa desde a máquina de assar frango A cachorro Estão roubando de tudo agora Roubam de tudo Só não rouba o seu coração, né? Canalho Ó, é brincadeira, né, bichão? O cara tá aqui falando programa sério E o cara tá aqui falando Não rouba o meu coração Atenção, meninas O rapaz aqui tá precisando que roube Ah, te lasque Ah, rapaz Parabéns à polícia militar Que tem atuado aí, trabalhado diuturnamente Aqui em Três Lagoas Tirando esses marginais de circulação E fica o recado pra você, meu amigo aí Que, né, vai sair de casa Passa a chave, tranca o portão E mesmo assim, né, a gente ainda tem que pedir as bênçãos de Deus Ô, Deus Dá uma olhadinha aqui Porque a situação tá feia Estão roubando de tudo Máquina de assar frango Cachorro Bicicleta Televisor Você viu no início do programa lá O tamanho do trabuco Que o rapaz foi preso, né? O revólver lá E com a porção lá Do talco do mal lá Aquela desgraceira lá Que vem destruindo a família É por causa disso que o pessoal rouba Você não viu a mulher lá em Paranaíba? Não, eu furtei esse celular aqui Tô vendendo por ele aí Só pra me comprar uma paradinha De crack E aí, ó Foi preso Então, todo cuidado é pouco Todo cuidado é pouco Fique atento Fique esperto Porque se não Você pode ser vítima Aqui, diretor Posso mandar um abraço, então? Ou ainda não? A Cidália Felisto Marcos Passos A Elisângela Barroso Inclusive, tá comentando Sobre o caso do Vovô vereador de Paranaíba, né? Que está sendo investigado Ela diz o seguinte Esse deveria ficar preso Aqui mesmo Esse lixo Calma, Elisângela Calma Que ele tá sendo investigado ainda A Marli Souza E o Reinaldo Ferreira Também está aqui Acompanhando O Pulseira de Prata Desta quinta-feira Pessoal Amanhã É meu último Pulseira de Prata Né? Na segunda-feira Vem mudanças por aí O Israel vai de novo Assumir uma outra Um outro desafio Mas desde já Eu quero agradecer a você Pela companhia Pela audiência Por aturar aí As nossas brincadeiras Tentar fazer um programa Mais leve Já que o programa É policial E tantos B.O.s Que acontecem Em nossas vidas Mas enfim Aceitei o desafio E agora é bola pra frente Tá certo? A gente vai ficar por aqui Já, diretor? Então ou não? Posso ir embora? Vem aí A casa é sua Com a Tati Simon Tchau Amanhã eu tô de volta Ceira de Prata Apoio Cacemes Sempre à frente Cuidando de você Panorama Materiais de Construção Avenida Olinto Mancini 3770